Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2010. E vou fazer agora a questão 39. A questão diz assim, a eletrização dos corpos é um fenômeno que ocorre em diversas situações, todos os dias. Assim, para mostrar as forças que aparecem entre os corpos eletrizados, foi montado o experimento esquematizado abaixo. De acordo com a figura, é correto concluir que o corpo C está neutro? Não, ele está errado. Porque se você notar, de acordo com a figura, ele estava aqui. Quando eu aproximei o bastão positivo, ele se afastou. Provavelmente, o que acontece? Ele tem a mesma carga que o bastão, ou seja, eles estão com a mesma carga ocorrendo a repulsão. O corpo C possui excesso de elétrons? Não, cara. Se ele está positivo, o elétron tem sinal negativo. Então, se ele estivesse com excesso de elétrons, ele sofreria uma atração. Então, essa aqui está errada. Letra C. Possui excesso de prótons? Cara, o próton tem sinal positivo. Então, tanto o bastão quanto ele tem excesso de prótons. Resposta, letra C. Letra D fala, ganhou prótons durante a eletrização? Não, errado. Isso aqui é indução, né? Letra E. Perdeu nêutrons. O nêutron, você nunca perde nem ganha. Você só troca elétrons nos corpos, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.